Fazendo presença hoje aqui no pré-lançamento de Joyce Cândido com seu novo CD, temos a Kaira Carreira, a proprietária, uma das proprietárias mais famosas dos business aqui de Newark na nossa comunidade. Kaira, como é que está sendo hoje fazer presença aqui no pré-lançamento da Joyce? Para mim é uma honra ser convidada para esse evento lindo. Eu acho que a Joyce é merecedora de todo esse trabalho. Eu acho que essa menina nasceu com um dom, um dom da voz, um dom da dança. Eu estou muito feliz e desejo todo sucesso e que Deus possa abençoar cada dia mais e que essa voz se torne um grande talento brasileiro aqui dentro dos Estados Unidos. Pois é, a gente sabe que a Joyce teve uma passadinha pela Globo no Fama, no programa do Fama, e agora ela está aqui. Teve o lançamento do primeiro CD dela, há cinco anos atrás, e agora novamente com o segundo trabalho. E sabemos também que a Joyce também trabalha contigo, não é isso? Conta para a gente das qualidades da Joyce no seu trabalho. A Joyce, ela trabalha comigo, ela é uma grande profissional, não só na parte da música, mas também como na parte da dança. Ela é uma das minhas professoras de balé. Então, é um prazer ter a Joyce do meu lado, escutar essa voz linda falando com as minhas alunas. Então, é uma grande profissional e espero que ela continue comigo por muitos e muitos anos. Não sei se vai ser possível, porque do jeito que ela já está indo, eu acho que vão terminar me roubando, né? Entre asas. Mas, assim, desejo tudo de bom e do melhor para a Joyce, que ela seja abençoada cada dia a mais. É isso aí, cara. Muito obrigado por estar presente hoje. E é isso, né? Dando o apoio para a Joyce, que está lançando o seu segundo CD. Obrigado. E vocês aqui, mais uma vez, nos nossos eventos, né? Da nossa comunidade. Mais uma vez, parabéns, Veja TV, por estar cobrindo uma coisa tão especial como essa. E você também, Jorge. Obrigado, cara. Nada. Tchau.